A Universidade Federal do Paraná decidiu revogar os títulos de doutor honoris causa a três militares que comandaram o país durante a ditadura militar. São eles o Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco e os generais Arthur Costa e Silva e Ernesto Geisel. Os títulos foram concedidos entre 1968 e 1981. O reitor Ricardo Fonseca explicou que revogar os títulos de doutores honoris causa dados aos presidentes da República da época da ditadura militar brasileira é medida necessária para uma instituição como a Universidade Federal do Paraná. Acrescentou que eram chefes de Estado e de governo, chefes supremos das Forças Armadas, articuladores e executores centrais das políticas de repressão e do terror de Estado, condutores de regimes de força que levaram adiante horrores, torturas, mortes e supressão de direitos de liberdades e da própria democracia. O reitor disse ainda que este é o momento de reafirmar o compromisso da universidade com a democracia e com a memória e que a universidade não pode deixar de respeitar continuamente o passado porque precisamos hoje ser melhores do que fomos ontem.